Música Est-ce que ça va bien? Música Sabia que a região de Campo Maior está ligada ao café desde o tempo do contrabando com Espanha? E sabia que a Delta Cafés ainda conserva a primeira carrinha de distribuição da empresa? E que ela ainda funciona? E sabia que há um sítio onde pode descobrir tudo isto e muito mais? Este museu surgiu de uma ideia já muito antiga do Sr. Comendador Rui Nabeiro, como todos sabemos, fundador e atual presidente do Grupo Nabeiro. Surgiu em dezembro, no ano 1994. Nós todos os dias tomamos café, mas a grande maioria das vezes desconhecemos e muitas das pessoas nem se questionam, mas como é que o café surge? De onde é que ele vem? Como é que ele chega aqui à Chávena? É a resposta a estas questões que vai encontrar no Museu do Café, situado no Complexo da Delta, em Campo Maior. A visita começa com uma explicação sobre a origem geográfica do café, segue pela distinção das espécies e permite também entrar numa estufa repleta de planta do café. Depois então passamos para a transformação. Falamos um pouco sobre a Delta Cafés, porque evidentemente este é um museu da empresa, não podíamos omitir. E de modo falamos um bocadinho sobre a história e todo o seu desenvolvimento deste grupo Nabeiro. E depois passamos para a transformação, antigamente, do café, dos torradores, também dos moinhos, as antigas embalagens, as máquinas do café de saco, mais tarde as do café expresso. E se já visitou o museu, sabe que o espaço se mantém sempre atual e merecedor de uma nova visita. No andar de cima há uma sala de exposições temporárias que mudam regularmente. Podem ainda aproveitar e conhecer não só o museu, mas também o resto do Complexo da Delta. Normalmente quem visita o Museu do Café, muitos deles também vão visitar a fábrica, Delta Cafés e também a ADH Maiores. Ou seja, neste complexo industrial, os visitantes acabam por ficar com uma ideia muito lata do tema café e também do tema vinho. Fica então a sugestão de um dia passado na Raia Alentejana a descobrir os segredos que estão por trás da chávena que, todos os dias, chega à sua mesa. Fica então a sugestão de um dia. Crédit Immobilier Rio, depuis 18 anos, os melhores taux para o achat de sua habitação em região parisiana.